Música Agora 20, professor, mesmo desenho mesmo. 20? Isso, com luz de dia. Com luz de dia. Tem lâmpada acesa. Aqui tem sentido. O ponto B? 0,1. 0,1. Opa! Está saturado. 0,1, 12, acionou, beleza. Não poderia, mas acionou. Atenção no ponto E. 0,6. Opa, tem polarização. Ele está saturado. Legal. Deve vir desse aqui. Quanto tem aqui no ponto F? 10,5. É, tá bom. 10,5, uma tensão alta, vai polarizar mesmo. Legal. Tensão aqui, para ver se ele está polarizado. 11,4. Está. 11,4, ele está polarizado. E quem faz essa polarização é o Q3. Quanto está no ponto H? 5,4. 5,4. 5,4. Não chegou a saturar. Está em uma polarização mais ou menos, mas ainda está polarizado. E quanto tem aqui na base? 0,6. 0,6. Olha que interessante, mas não polarizou satisfatoriamente. Quanto está no ponto J? 0,6 também. 0,6. Legal. Aqui nós podemos ter várias coisas. Várias coisas. Nós podemos ter... Você sabe me dizer quais são as várias coisas? Porque aqui era para ter 6,6 para poder polarizar o transistor. Só tem 0,6. Mas aqui tem 0,6 também. Então, está polarizado o Q3 e não deveria estar. Então, o que você acha que pode estar acontecendo? Se tem 0,6 antes do Zener e depois do Zener, o Zener estaria em curto? É. É uma possibilidade. O Zener estaria em curto. Tem luz aqui, mas não é uma luz forte. Então, aqui ficou 0,6. Não era para estar polarizando. Porque só polariza a partir de 6,6. Não era para estar polarizando. Mas está. Está polarizando um pouco, mas está. Então, podemos ter o Zener. Tem alguma observação nesse... Sim. Quando aumenta-se a luz sobre a LDR, a lâmpada apaga. Ah! Então, quer dizer isso. Quando aumenta a luz sobre a LDR, a tensão deve cair mais ainda. E aí não consegue mesmo o curto. Por exemplo, caiu aqui para 0,4. E aqui? Se ele está em curto, vai para 0,4. Exato. 0,4 não polariza mais. Sobe essa tensão, cai e apaga a lâmpada. É. Parece que tem tudo a ver realmente com o Zener em curto. ZD1 em curto. Show de bola. Show de bola. Show mesmo. Show de bola. Entendi agora, professor, mais ou menos como que vai analisando. Vai olhando as tensões. Ok. Muito bom, professor. Agradeço aí. Tchau. 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 Tchau.